Após o incidente, várias pessoas que passavam pelo local registraram vídeos mostrando a vítima já caída no chão. Hildo Anjos Silva, de 44 anos, morreu na hora. O caso aconteceu após o borracheiro realizar um serviço de remenda em um pneu de carreta. O caso aconteceu no município de Uruará, interior do Pará. A carreta havia estacionado na oficina que fica próximo de um posto de gasolina na entrada oeste do município. Segundo testemunhas, Hildo estaria finalizando o remendo quando o pneu da carreta explodiu. Após a explosão, o pneu atingiu a região frontal da cabeça da vítima, que não resistiu. Normalmente, os mecânicos inserem ar no pneu para que eles possam trabalhar na checagem da qualidade dele e, se for necessário, providenciar o conserto. Quando há algo errado, como excesso de ar, o pneu dá sinais. Um deles é um som diferente. Essa empresária que trabalha no ramo explica como funciona a maneira correta de realizar o remendo. Tanto o pneu de um carro leve ou de um carro pesado, você tem que considerar o tamanho, né? O diâmetro não pode passar, acredito, se eu não me engano, de 9 milímetros, que é o limite, a tolerância para se fazer um reparo. Qualquer coisa acima disso, ele danifica a malha do pneu. Isso compromete, né? Porque, aliás, visualmente está bacaninha, mas quando você leva esse carro, esse veículo, para uma condição de estrada onde exige força do carro, pneu, velocidade, ele não vai suportar. As causas ainda serão apuradas pela polícia civil, que esteve no local e procedeu com a remoção do corpo. O proprietário da borracharia prestou depoimento na delegacia logo após o ocorrido.